Olá pessoal, aqui é o Ruben Costa E estamos aqui para mais um vídeo de Assassin's Creed Origins E parece que vamos ter que ir para a porrada já, então vamos a isso Porradão Acho que é contra os Gallic Brothers Olha, não dá ação Ok Imbatíveis, os irmãos Gauleses Aí está Acabou de limpar o seu bom leão Mano What the fuck Ele é rir-se, eu não estou a rir-se Porradão O que é que o Messi? Mano Isto é impossível Mano, o que é isso? Está-te aqui Zé? Queres é doente? Ok Este cara só faz bonito Deovicos Vamos E há o outro é que Ai o outro é marra para o outro bater É isso? Este é marra para o outro bater Ai Shit Caraca não Mano Mano Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Vai muito bem Viridovix Por acaso Estou a tirar mais vida do que aquilo que eu estava a esperar Vou já dizer Ai Vem Ai Ai que porra Estou surdo Estou surdo Espera ai Oh, é assim no mal Mano 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 Estou surdo Estou surdo Está quase Já faltou mais Para de esquivar Mano Não Altário Tu sai dai Nina Ficarei não estou para brincadeiras Já está quase Ai Olha ai Estou surdo Olha como é que ele anda velho Olha para isto que doença Estou bem então Já está Vem Vamos lá Oh Esquei bolso Perdeu para mim Mano Eu quero este teu bloco What the fuck Recupera a vida Mano Que porra tem ele na mão velho O que é que ele tem na mão Toma Vem Vem Vale Mano Mano Que é isso Mano What the fuck Com calma Vale Porra Porra Vou morrer assim Uff E vem Porra Para de mexer isso Mano Quinto Não morres Isso Ai o gajo está a soro velho Recupera recupera Mano Mano Vem morreu Nice Morreu não Que acho que Mano do céu What the fuck O que é que acabou de acontecer aqui O que é que acabou de acontecer aqui O crocodilo e os irmãos goleiros foram derrotados Mano Ah não dá para ouvir a voz Mas Quero descobriram-se o ano Mas assassinar crianças Não foi uma delas Oh Calma Vimos Os soldados pegarem a garota e levarem ela para Berendique Para o crocodilo Ok Foi ela quem afogou a criança Tirou um livro dela Onde eu prender uma pedra no churro Será ela a crocodilo? É ela Para descobrir quem era esse patrono O crocodilo Por que não me confidencia essas coisas? Eu teria ajudado És meu mercenário igual a eles Não podia arriscar E... Não vai é que Tu conheces-me melhor E não dá a ação porque Morte Vai é que tu conheço-me E... Ardeu 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 Eu não queria dizer nada Mas ardeu pesado Eu não percebia porque é que não está a dar ação outra vez Pá Porra de jogo, men Fogo Cá porra de jogo, men Normalmente os mais importantes não há ação, velho Até agora tipo a dar o som, fogo Não está a dar O crocodilo É a gaja Berenique Diz-me Brother Então foi a Berenique Ela é o crocodilo Foi ela que amatou a Shádia Foi ela que destruiu tantas vidas Dá para ouvir mais ou menos Ela diz a apoiadora da prosperidade e da cultura de Fayum E a influência dela acaba por toda a região A riqueza dela vem de uma propriedade ao norte O celeiro de Kerketsucha O maior de todo o Egito Ela organiza um encontro com outras pessoas influentes em Fayum Toda a noite fica no seu casarão A comprar o apoio deles Com suborno e palavras bonitas Então é lá que ela vai estar Obrigado por tudo amigo O que vais fazer agora? Voltar para a minha família Preciso de beber Enuti e eu merecemos um luto pacífico Vai curtir-nos bem é que Quando tivésseis terminado o teu dever Teria um prazer rever-te Claro Arena de Gladiadores Arena desbloqueada Bem, encontra e assassina Berenique Berenique O Crocodilo Bem Uau Lágrimas de Saubek 29 O Crocodilo Berenique É um agente unicamente sutil na ordem dos anciões Que faz uso de manipulação, diplomacia e corrupção legislativa Para estabelecer uma visão totalitária de paz e ordem em Fayum O Crocodilo lidera sem piedade o plano de controle da ordem Enquanto se esconde no seu anonimato Portanto Ela Também foi quem matou O filho do Bayek, não é? Vamos ver que isto está tudo bugado Equipamento Eu não tenho mais forte que tenho esta, mas Tira-me a vida, não é? Sob maldição 53 57 Olha, esta aqui 57 É a mais forte que eu tenho Ah Escudos, acho que não tenho mais fortes que isto E arcos, também não devo ter Habilidades Habilidades Estamos aqui a meio do 25 Convim a passar para o 26, mas Ah, deixa eu ver aqui o mapa Se tenho aqui algum sítio Onde eu posso Viagem rápida, não tenho Não, tenho que ir só Até ali Encontra E assassina Berenike Bem Vamos lá Não há ação Vamos ver o que é que se vai fazer, não é? Vamos lá Bem Isto em princípio Dá para ir pela água Sempre até lá perto Portanto Acho que vou aproveitar isto E ir só pela água Até chegar lá perto Mano, eu até me admiro Eu tenho feito foi a luta à primeira Vocês notam quando eu não faço à primeira Que tenho uns cortes bem estranhos, ok? Pronto Esta eu fiz já à primeira Foi seguido, mano Tipo comecei o vídeo e não parei mais Não houve cortes Mano Até me admiro ter feito tipo E três níveis acima do meu E bosses Não estamos a falar de soldadinhos Estamos a falar de bosses Mano Tudo bem Contei com uma ajuda preciosa da gaja Mas eu também tirei muita vida E matei o outro O outro maluco a matei Bem Muita 600 metros Foi ela de certeza Caraca esporra do barco Foi ela de certeza que matou o filho do Bayek De certeza, mano Se ela mata crianças Doente Doente Porca É um crocodilo Tem só crocodilo É até porcaria Deixa eu abrir aqui o mapa Eu consigo ir até mais lá à frente Bota Ela fica no casarão durante a noite Portanto eu medito E tá anda Pararampampam 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 É, vamos sair aqui Diz que é durante a noite É mesmo estranha esta porcaria É mesmo estranha esta porcaria anotação Fica Fica Ali Ligou 28 O que é que eu tenho que fazer? Oh, merda, não era para ter entrado aqui Tá ali Tá ali É quase Daí, cão Toma Ah, ela tá aqui Escutar Ai Jesus, eu ia morrer, velho Ok, dá para ouvir mais ou menos E outra vez Vai, uma de vocês Dá para ouvir mais ou menos Eu ia Eu ia Mano Mano, o que é que está acontecendo, velho? Que porra é essa? O que? Estou seguro Berenique Feito, assassinada Ah Eu não vou matar a outra porque Oi O que é que é que estão... Ah, o que é que aconteceu? Ah Leila Acorda, acorda Persiste Ah, então Tenho uma van na entrada Oh, é essa Oh não O que é que eu tenho que fazer? Ah Oh, não O que é que eu tenho que fazer? Mano O que é que eu tenho que fazer? Ah, tenho que assassinar os gajos Olha, agora estou a ver Assassinar O guardinho que ruim está com este Dá-lhe, arrebentou Eu tenho que fazer isso É eles ou eu E este também vai com os porcos Pronto Há feito Localizamos o alvo secundário Para prosseguir com a extração Aí, neutralizado? Não Pega na van Aí, tenho um porém furado Oh my god Vamos voltar, não é? Oh não Vou me dar um favor E me asegurou que Sofia reconhece O meu sonho foi trabalhar no projeto de animais Eu esperava 12 anos Esperava que não me deixasse Então, eu construí um animais Que me permite acessar a todos os memórios Mesmo os ancestros, não meus próprios Eu até conheci as origens dos assassinos Artifactos, tombs Que deveriam ser coisas de legenda Eu encontrei isso Você me matou? Você perdeu todo esse conhecimento Eu entendo o que você pensou que eu tinha que morrer Mas você teve que matar o meu melhor amigo? Por que ela... Mano Oh, eu tinha sido deep Eu deveria ter ouvido a você Oh my god A sequencer genética, meu amigo Nunca saiu as caixas Depois Bora Voltemos Voltaram a animais Mano Vá Estão todo bugado, mano What the fuck E não é de mim É de um jogo mesmo Já tinha acontecido isto Há uns episódios exatos Os métodos dos Gambianini Matei todos O apelador deve ser informado A Heracleion Fala com o Otefres Na Fazenda de Filadélfia Fala com o Cleon Tram em Heracleion Ah, então no nível 26 Então O que é que eu ganhei? Eu tenho que ganhar aqui alguma coisa 57 O que é que eu ganhei? Aqui nada Eu ganhei Arcos Mano Ganhei eu este 76 Porra Ganhei aqui um monte de Os métodos do Gambianini O descanso de xádia Dá 3000 XP, mano Era top de fazê-la, não era? É que eu estou Fraquíssimo Bati-os todos E agora? É bem vestido a discutir Que eu ia, não é? Não, eu só tenho um ponto Não ganhei Ainda não deve ter aparecido a mensagem Não deve Calma, vai aparecer agora Que eu passei para 26 Não? Não vai aparecer Que eu passei para o nível 26? Parece que não Ahm Bem O que é que eu posso fazer agora? Opa, eu posso ir a esta missão Mas É esta Os métodos do Gambianini, não é? Fala com Cleóptora Em Heracleion Isso fica aonde, bro? É longe É, mas deve ter lá Viagem rápida para aqui, já Tem que ir até Heracleion agora Ai, é, mano Nível 31, mano Ela vai estar no seu palácio Nem dá para ouvir o assobio, mano Bora Temos um Um longo caminho Consegue subir isso? Boa Subir não, descer, no caso Eu acho que ele consegue Tum, tucutum, tucutum Tá bem, pana lá Fogo Desculpa, amigo Por aqui, pronto Tá Acho que eu tenho-te Bora lá Sem para abrir agora A ver se eu chego lá Ainda há tempo de fazer Alguma coisa Mano, nível 31 Eu duvido que vai fazer Grande coisa, mas Acampamento Menos úteis Ai, ia para cima No meio do acampamento Que topo Deve ser maluco Onde vais? Bora Assumei o M Nome de Anaclion Dá-lhe Bem Resultou De alguma forma Resultou Bem Eu abinto Seja muito fraco Ainda mesmo Deve ser a última missão Os métodos Os Gabiniani Quem são os Gabiniani? São os Alguma família Assim, mais rica Ou assim Mas nada que eu estou a passar E o que é? O que é, pá? Sai Agora é só fugir Bora, bora, bora Bora, bora Foge só Isso Por aqui Agora lá que estamos a chegar Não nos vamos envolver Em lutas Estúpidas Heraklion W Cão descoberto Casa de Nehi Ok Isso Vai acumulando Desespero Não é que seja muito Mas vai acumulando Pronto, o palácio Deve ser este Suponho Não é? Vamos por aqui Vai lá Entra o camelo, pá Não é? Ora Vai para aí fora É longe isto, pô Pronto, aqui é que já não deve dar Já tenho que ir a nadar Bora Nada, 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 nada Olá, amigo Ok, não dá para subir aqui Vamos subir ali Naquelas escadas Hum Sobe, estamos a chegar Bora Ok É aqui É ali naquele Isto é um palácio, bro Ok Só bem Cá estou eu Ok, cheguei Eu vou fazer a crerfa direitamente Então, as outras damas comentaram o meu filho. A ordem foi neutralizada, quer ser por mim ou por você? Tenho mais dois nomes. Quantos for preciso aí? Quero que o meu filho vá para a outra vida, onde eu deveria estar. Acho que te diga que leal para trás. Mas eu realizo que todos os amigos depois eu não me afeta. Que esse produto não significa para ti, já te esquece deste? Significa menos para mim do que para ti. Nós estamos a enfrentar apenas um homem, não é tão simples. Ah, eu já entendo a nova realidade de vocês. Eu sou a tua faraó. E? E que mais? E você, homem de jane, de todo o Egito. Siga-me, temos algo para ti. Siga a Cleópatra. Falando do Medjai, Algumas notícias do Ayah? Ayah ainda está defendendo as marcas. Nós estamos expensados e nos dividimos em qualquer dia. Siga-me contra o Orde e muda-me a terra. Eu vi muito nas minhas mãos que me assustaram. A nossa terra está sendo opressada muito. Eu percebo que não podemos deixar o Orde de novo. Mais uma vez. Pois. Os dois novos nomes, o Jekyll e o Scorpion, estão dentro dos meus irmãos, em um círculo. Vocês são os mais que estão atrás da tentação de minha vida. Hum. A tentação de sua vida? Por seus irmãos Filakes? Não sei se dizer. Um Gabignani. Um dos Sertimius. Eles formam uma luta de 2000. Eu esperava de se juntar com eles. Com o Sertimius? O Lago Romano. Ele lhe lhe. Sim, o Lago Romano que posita-se-se de verdade é egípcio e ainda envia um homem para me murder. Não muito egípcio, se me perguntar. Aya sente que ele está trabalhando para o Orde e tem uma proposta aqui, chamada Venator. Venator. Ele é o mestre que forçou a morte de meu filho de meu filho. Toma. Quem é este? Ele é da Ordem dos Anciões, como o Sertimius. Encontrá-me-o a sondar... O casarão. Achamos que sabe quem matou o teu filho. Oh! E por mim? Ah! O irmão dele. É lá. Bem-me a cabeçada. Isso basta. Vou tentar arrancar mais informações dele. Sugiro que visite o esbordel da cidade. Hum... Então foi o irmão dele. Esborda da cidade. Inésíaca. E descubra o trama contra nós. Muito bem. Bem, vai ficar para o próximo episódio então, Malta. Deve-me estar na cidade. O filanque principal dele se chama Venator. Ah, não está a falar. Ok. Malta, vamos ficar por aqui. Pelo visto, há mais dois alvos. O Chacal e o Escorpião. Não sei se não vai haver aqui mais um, mas... O Chacal, Sertimius. Este burro é... Supostamente matou. O filho do bem. É que vai. Malta, fica bem. Espero que tenham gostado. É isso. Até à próxima. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri